É, meus amigos, derrota convincente. O Fortaleza hoje não jogou absolutamente nada. O Fortaleza foi um time muito fraco em relação ao seu adversário. O Alcorinz que nem estava com seu time titular, o Fortaleza já com seu time titular. Mas hoje foi bem lamentável a proposta do Fortaleza dentro de campo. O Fortaleza começou até ali melhor no jogo, conseguiu controlar suas ações, mas não conseguiu agredir. Não teve nenhum momento que a gente disse assim, pô, agora está perto, o gol está amadurecendo. Isso não aconteceu, vamos falar a verdade. O Fortaleza não conseguiu se impor fisicamente, não conseguiu se impor tecnicamente. E o Corinthians achou um golaço de fora da área, mérito total do Coronado, que vai lá, marca, faz o chutaço, faz o gol. Não dava para o João Ricardo. O Fortaleza desorganizado ali no meio de campo, com a saída errada do Sacha ali, meio que os dois marcando o Thales Magno, tanto com o Cevich como o Sacha. E o Fortaleza tomou o gol e nunca mais voltou para a partida. A realidade é essa. O Evoda vai para o entretempo, pensei que ele voltaria com mudanças. O Lucero não estava mais uma vez bem na partida. O Pouquetinho já estava dando sinais de desgaste. O Pikachu não tocou na bola no jogo quase inteiro. E o Evoda voltou com o mesmo time. Acho que o único que estava jogando bem no meio de campo do Fortaleza era o próprio Hércules. Pois o Sacha também estava correndo para um lado e para o outro, mas não era essa situação. E ficou muito mais claro que o Corinthians estava muito mais perto de fazer mais gols do que o Fortaleza. Segundo tempo foi lastimável. O Evoda começou a trocar um monte de jogador. Tirou o Tite, botou o Pedro Augusto, improvisou o zagueiro, botou o meio de campo. O Rosseto voltou depois da lesão. Então, nada, 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 nada foi feito. Nada realizado com os jogadores que entraram. Então, assim, o que eu saio desse jogo é assustado com o físico do Fortaleza. O Corinthians superior fisicamente, tecnicamente. O Corinthians chegou várias vezes. O Talisman perdeu dois ou três gols de frente para o João Ricardo. O João Ricardo fez duas, três defesas. Então, assim, o Corinthians foi contundente dentro da Arena Castelão. E eu parecia que estava vendo um Fortaleza que jogou contra o Cuiabá. Correria, sem muita criatividade, sem muito esforço. E, assim, com prova. E aí, infelizmente, é isso que a gente tem que falar. O planejamento não ocorreu, não deu certo. Guardar os jogadores. Jogar contra o Inter não venceu. Teve a questão da arbitragem. Jogou contra o Atlético Paranaense. Não conseguiu fazer a vitória. E lá é muito difícil. O empate foi, de certa forma, bom. E vai para a Arena Castelão com 46 mil pessoas no estádio. E não consegue sem pôr o Corinthians. O Corinthians realmente mereceu ser vencedor. Tarefa muito difícil para o Fortaleza agora na Sul-Americana. Acho que agora a gente, lógico, vai ter que vir ter sua feira aqui para São Paulo. Tentar fazer o melhor possível, tirar dois gols dentro da Alquímica Arena. É possível. O Gragantino conseguiu virar o resultado e foi para os pênaltis. Agora é se agarrar com isso. Mas, prioridade, certeza, sair desse marasmo. Sair da sequência de derrotas. Fortaleza engata. Uma derrota para o Botafogo. Uma derrota para o Internacional. Um empate contra o Atlético. Perde para o Corinthians. Quatro jogos sem vencer. Perde visibilidade dentro da Castelão. Assim, preocupante. Preocupante o momento. Preocupante essa oscilação. O Fortaleza tem que voltar a acordar. O Fortaleza tem que voltar a jogar bola. E todos esses jogos teve um grande motivo. Criação quase que zero. O Fortaleza não criou. Para nem dar oportunidade do Cais e do Lucero chutarem no gol quando eles jogaram. Então, assim. Reinventar-se. Chegou o momento. Reinventar. Quem é titular já pode ser questionado. Quem não está jogando pode ir para o banco. Muda tudo de novo. O Voivoda craque nisso. Confio muito no trabalho do treinador. Mas hoje eu não gostei das alterações. Não gostei do time inteiro dentro de campo. E chegou uma hora de mudar a chave. Tem muita coisa para conquistar ainda. Não pode cair naquela de que saiu de 2x0. Não vamos passar a Sul-Americana acabou. Beleza. Se acabou. Tem campeonato brasileiro. O foco tem que ser irrestrito para o campeonato brasileiro. E vamos fazer um jogo de Sul-Americana ainda. O Fortaleza tem possibilidades. Consegue. É muito difícil. Nunca venceu em Nelquimica Arena. O Corinthians quebrou um tabu de o Fortaleza. E o Fortaleza vai tentar quebrar esse tabu de Nelquimica Arena. Agora é bem complicado. Mas eu estarei lá na Nelquimica Arena apoiando. Vendo o Fortaleza jogar. Tentando alguma coisa. Mas tem muita coisa para se arrumar. O Voivoda vai precisar sentar com essa galera. E dizer. Gente. O que está acontecendo? A oscilação tem que parar por aqui. O jogo do Bahia é muito importante. E vai ficar muita pressão para esse jogo do Bahia. E é assim que vai acontecer. Não tem muito o que correr. Amanhã a gente senta. Faz em live. Conversa sobre tudo. Destaca positivo, negativo. É isso que a gente vai fazer. Então, lamentável. A atuação do clube e do time hoje. Muito ruim. E saímos preocupados. Mais uma vez saímos preocupados. Tomara que, assim como foi contra o Cuiabá. Vire-se alguma chave aí. E a gente comece a voltar. Trilhar novamente os caminhos da vitória. Tá bom? É isso. Noite triste. Noite de Copa. Noite triste. Perdemos de 2 a 0 em casa. Primeira vez que o Fortaleza perde na Sala Americana. E perdeu convincentemente. O Corinthians foi melhor. Muito melhor que o Fortaleza. Em tudo. Tecnicamente. Psicologicamente. Um time que joga muito tocando. Bem do Fortaleza. Não tocando bem. Amanhã a gente analisa. Vamos dormir. Que a cabeça está cheia hoje. Tá bom? Grande abraço. Deixa o like. Não pelo resultado. Mas pelo trabalho que a gente tenta fazer aqui no Razão. Trilhar. Grande abraço. Amanhã a gente está junto. Tchau. Tchau. Tchau.